Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 51, não 14. Está, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição 159. Há uma proposição do plenário. Há uma proposição do plenário no sentido de que nós façamos em função, em função, em função... Coro baixo. Nós vamos deixar o segundo turno para a próxima semana, para terça-feira.